Fala aí pessoal, aqui é quem fala Rodrigo e vamos para Belo Jardim e Esporte, sétima rodada do Campeonato Pernambucano 2017 e se você não foi inscrito, não perca tempo se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais e é isso aí galera, vamos com a equipe do Belo Jardim que é o quinto colocado com 4 pontos e vem de derrota em casa 4x1 para o Central em Carbo Esporte que é o terceiro colocado com 9 pontos e vem de derrota 2x1 para o Náutico fora de casa é isso aí, os dois times precisando da reabilitação aí no Campeonato Pernambucano e vamos aí pessoal com a exploração do Belo Jardim que vem com o Andrei no gol Romário, Vandinho, Fabrício e Xisto Bruno Sacomane, Manuel, Penisco, Clebson, Raniel e Rogério no ataque contra o Esporte de Magrão no gol Salma Xavier, Matheus Verrasco, Voimansu Richel e Ronaldo Diego Souza, Rogério, Marquinhos e André no ataque é isso aí pessoal, vai começar mais um grande jogo do Campeonato Pernambucano aqui no canal e o Belo Jardim já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar a divulgação com os vídeos do Campeonato Pernambucano continue firme e força aqui no canal a batida, Magrão começa trabalhando por aqui o goleirão do Esporte o Belo Jardim vem para cima quem sabe um belo lance Michele colocou para André e escapou por aqui quem sabe fosse o primeiro salva por aqui o goleirão quase, quase o primeiro gol do Esporte aí a ótima oportunidade de André ganhou da marcação cara, cara, literalmente, né galera cara, cara, acabou perdendo não pode perder um gol desse pode fazer falta lá na frente descanteio aqui pela direita Diego Souza na cobrança olha a bola lá dentro cabeçada para fora ão, ão, ão Diego Souza é seleção jogo da seleção brasileira que você acompanha aqui no canal, galera Uruguai e Brasil André estoura lá para frente buscando o Rogério é o Rogério do Belo Jardim vem trabalhando no Esporte Mansur tocou para Rogério pressiona por aqui a marcação e lá vê o Belo Jardim Melo, passe para Bilisco se ganhar uma borra e é falta falta por aqui Juizão chega para chamar atenção é, falta para a equipe do Belo Jardim aqui pela direita pode ser um bom momento está jogando por aqui com o Romário Manoel Manoel dominou o Bilisco tem espaço a batida o desvio no meio do caminho vamos ver aí a marcação do professor e é escanteio Bruno Sacomani mandou lá dentro cabeçada para fora bora pede a oportunidade por aqui o Belo Jardim vem criando as chances vem perdendo não pode desperdiçar tanto pode fazer falta é um jogo pegada é um jogo difícil pode ser a última oportunidade do Belo Jardim nesse hexagonal do título se o Sport vencer abre 8 pontos de vantagem faltando apenas 3 partidas e vem trabalhando Rogério para Raniel sobrou por aqui tira Magrão manda lá na frente insiste o Belo Jardim a bola fica com a equipe do Sport Diego Souza vem trabalhando e final de primeiro tempo Belo Jardim 0 e Sport também 0 e o Sport já saiu jogando é isso aí galera brigando um 0x0 pegado vamos ver quem vai se dar melhor nesse segundo tempo Saman Javier vem trazendo a bola para o meio tocou para Rogério fica reclamando para aqui uma chegada mais forte Mansur dominou escapou pela esquerda olha o cruzamento para o gol pro gol esporte 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 para fazer o primeiro por aqui e é dele Rogério o rubro negro do esporte jogado aqui para a esquerda o cruzamento e a cabeçada no primeiro pau para fazer a alegria da torcida rubro negra para dar aquela aliviada o belo lance grande lance de Rogério por aqui belo jardim zero esporte um André domina toca para Marquinhos vem trabalhando o esporte Marquinhos está com ela tocou pé de falta juizão dá vantagem cruzamento lá dentro André pro gol esporte 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 para fazer o segundo por aqui cruzamento da direita e chegou fechando como centroavante não quer saber como a bola vai para lá dentro belo jardim zero esporte dois vem trabalhando a equipe do esporte tenta dar sequência não consegue o lançamento por aqui se segura o belo jardim vem trabalhando xisto escapou bem do primeiro juizão não marca nada fica reclamando de falta por aqui xisto André está com ela tocou para Marquinhos é agora para o terceiro para Diego Souza o bate e bate tira a zaga daquela aliviada para aqui o belo jardim e final de primeiro tempo e final de partida por aqui belo jardim zero esporte dois e é isso aí galera final de mais um grande jogo do campeonato pernambucano aqui no canal se você não for inscrito não perca tempo se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos e muito mais comente participe interaja para que não perca o jogo do esporte pela copa do nordeste beleza fechando essa fase de grupos e é isso aí canal rio 18 aqui o melhor time é o seu e é isso aí é isso aí Tchau.